A viatura da Polícia Militar foi apedrejada no Nossa Senhora da Paz, na Zona Oeste. Isso aconteceu durante o final de semana, quando os policiais tentavam abordar ocupantes de um carro que fugiu da polícia. E aí, gente, uma baita confusão. A Laís Cardoso conta tudo. Na lataria das viaturas, é possível ver o estrago deixados pelas pedradas. Foi assim que os policiais militares foram recebidos no conjunto Nossa Senhora da Paz, Zona Oeste da cidade. Quem teria praticado as agressões são os próprios moradores do bairro, que tentaram impedir uma abordagem de rotina. De acordo com a polícia militar, tudo começou quando uma viatura tentou fazer a abordagem de um veículo. Em vez de parar, o motorista saiu em alta velocidade. E só estacionou quando percebeu a aglomeração de pessoas no conjunto Nossa Senhora da Paz, aqui na região oeste de Londrina. Os PMs tentaram fazer o trabalho, mas foram recebidos apedradas, tijoladas e até mesmo disparos de arma de fogo. Diante de tanta confusão, os policiais decidiram pedir apoio para Rony, que se deslocou rapidamente para o local. Os policiais militares foram hostilizados, começaram a arremessar tijolos, duas viaturas foram danificadas e até mesmo a integridade física dos policiais militares foram comprometidas. Os policiais militares saíram do local sem conduzir ninguém preso, porque a aglomeração era tamanha, que se os policiais militares quisessem evoluir ou prender pessoas, poderiam sair mais pessoas feridas. Houve até mesmo o apoio da Rony, que é uma equipe técnica especializada, preparada, que tem esse equipamento de controle de distúrbios civis, que deram o apoio necessário ali naquela oportunidade. Policiais da Rony precisaram fazer o uso de armas não letais, para dispersar as pessoas sem que ninguém fosse ferido com gravidade. A PM relata que esse tipo de situação é recorrente na região, mas que os policiais estão preparados para agir e garantir que o trabalho seja finalizado. A lei nos autoriza a fazer o uso da força. Temos o orgânico, que é o uso do cacetete, a arma e também munições não letais. E dentro do uso progressivo da força, nós vamos utilizar esses meios moderadamente e necessariamente. Primeiro, a gente vai utilizar a voz de abordagem, as ordens vão ser emanadas, a fim de desestimular e orientar as pessoas envolvidas. É, gente. Ó, a gente recebeu queixa de alguns moradores através do WhatsApp, falando dessa abordagem da polícia. Tudo isso deve ser investigado pela Corregedoria e a gente não pode defender abusos de nenhum dos dois lados, tá? De verdade. A polícia não pode simplesmente ficar quieta se passa a ser atacada. E também não há como defender de forma alguma que haja um ataque se não houver ali um inicial. Sabe aquele clima meio ruim? Então, assim, tudo isso tem que ser apurado, seja da parte dos moradores, seja da parte da polícia, tá? Quem vai ter razão em tudo isso? A gente vai aguardar essa apuração. Fato é, a viatura está amassada, não amassou sozinha, o policial quase foi atingido e a gente sabe, né, que o clima não está lá tão amistoso em alguns pontos da cidade nesse momento em que a polícia está de forma mais ostensiva nas ruas, tá? Mas, repito, nós recebemos essas reclamações, nós recebemos essas queixas de moradores lá da Bratac, lá do Nossa Senhora da Paz. A gente fez questão de encaminhar diretamente ao comando da 4ª Companhia Independente, ao Major Tordoro, ao Eguedes, ao Castro, a todo o pessoal, para que haja realmente uma apuração. E eu tenho absoluta certeza, tá? A direção da 4ª Companhia, a ela, cabe isso e ela é a principal interessada, tá? Em que realmente essas ações aconteçam dentro da mais absoluta legalidade. 7 e 6...